E aí, gurusado? Beleza? Alex aqui. Hoje com mais um vídeo de Destiny, vamos seguindo aqui a história principal. A próxima missão que temos que fazer é Cooperativa Star, em Vênus. Então, vamos aumentar aqui o nível como fizemos antes na outra missão, para deixar mais interessante. E bora lá! Gostaria que conversássemos antes das suas promessas malucas. Se vamos destruir o Senhor do Portal, precisamos descobrir como as máquinas funcionam. Vamos achar a maior que pudermos e arrancar o seu cérebro para ver o que aprendemos sobre elas. Estamos de volta aqui em Vênus. A naturevex grande logo na costa. Vamos matar, seja o que houver lá. E trazer o seu núcleo mental para um dos laboratórios de pesquisa da academia. Tá violento esse fantasma aí. Uou! Olha aqui que manobra. Sem querer. Manobra no melhor estilo Tony Hawk. Uou! Tá, cheguei de brincadeira então. Olha lá! Quase que me mata. Quase que me mata. Vamos para a missão. É da hora ficar fazendo esses piruetinhos e saltos com o pardal. Vamos ignorar esses brotherzinhos aqui. Para não ficar muito demorada a missão. Vá até a costa. Seguir o caminho. Mais uma rampinha radical. Deixar os decaídos ali curtindo. Pouco alguém passa e mata eles ali. Acho que fica para cá, né? Dobrando à esquerda. Vamos ver. Vocês podem ver aí. Vênus é área com mais vegetação dos planetas que visitamos até agora. Bastante vegetação mesmo. Diferentemente do planeta... Vênus, né? De verdade. Onde está? Mais lá para cima. Ok. Daí um brotherzinho tentando a sorte contra os decaídos. Vamos passar aqui. Tirar uma onda. Uou! Cadê, cadê? Olha isso, meu Deus do céu. Essa foi forte, hein? Adiante. É uma emissão Vex ridiculamente grande. Parece que é o que estamos procurando. Nossa. Está dando-se um pouco louco, hein? Será que é level 10 só? É, 12. Matar de boinha. Se tivesse com mais sniper aqui seria melhor, mas... Quero upar este fuzil de pulso logo. Fica parado aí esse cop. Perdendo vida demais. Bora. Não, não faz isso. Não, não faz isso. Mãe. Mãe... Eita. Tem que acabar me matando aqui da boca. Tô tentando... Não, não. Vendo com-se! É, agora vai morrer. Morreu? Alguém matou ela. Quem foi? Foi você, feirinha. Bom, obrigado. Fascinante. Vamos para aquela estação de pesquisa. Bora. Onde fica? É reto aqui? É. Encontre o local de pesquisa, sabe? E se os núcleos metais são biológicos, não estão vinculados a nenhuma forma de vida registrada. Estou curioso para saber que pesquisas tem com eles. Fantasmista curioso. Essas ruínas são anteriores à humanidade por alguns bilhões de anos. Os vexes... Ó, uma espira está se formando aqui. Eu acho que alguém está jogando a incursão. Aqui é a parte da incursão. O cara tem que fazer aqui antes de chegar lá. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem um buraco. Se tiver um pessoal... Ali, ó. Ali é a entrada da incursão. Depois de fazer uns vídeos mostrando como é a incursão, eu ainda não consegui terminar. Mas já cheguei no último chefe. Só faltou... Bem pouco para a matéria. Acho que não tem ninguém fazendo, não. Ou eu não consigo pro pessoal aqui. Sei lá. Enfim. Vamos seguir a missão. Talvez vocês não conheçam por incursão. O nome seria Rage. Em inglês. O pessoal também se refere bastante. Que é a missão que você vai lá com seis integrantes. Atualmente é a missão mais difícil do jogo. E das melhores recompensas também. Aqui já entramos na zona de treva. E os inimigos já passaram a ter level 20. Que é o nível que nós colocamos lá antes de começar a fase. Nossa, tá rando um tiro. Pegar aqui a Shotgun. Opa, quase morri. O pessoal tá exaltado aí. Se eu tô aqui curtindo. Fazendo passeios. Querem me matar. Ai ai. O sniperzinho tá... Tá criminoso. Caramba. Dá um tempo aí. Sniper. Vandal. Seu Vandal. Como é isso? Boa. Boa. Toma bomba nova na cabeça. Seus decaídos. Tem mais algum? Lá. Supei aqui nessa plataforma. Nosso ali é um ataque aéreo. Toma, fera. Coma chumbo, decaído. Cadê? A gente tem que ir agora. Tem alguém vivo ainda. Ali, o pessoal. Capitão também. Tremendoria atrás. Capitão ancião. Opa. Já morreu. Ah, granada, matou ele. Não, boa ideia. Sair pra cima dos inimigos, assim, correndo. Eu sei que você tem uma escopeta. Matadora de decaídos. Menos um. Menos dois. Opa. Não chegou perto. Menos três. Vamos ver aqui. Bora, fantasminha. Faça o trabalho. Dá pra recuperar. Vou ver o que descobriram aqui. Ó. Os vex estão chegando. As arpiazinhas. Opa. Tá nervosa, hein? Tá nervosa a arpia. Calma aí, calma aí. Ó um engrama. Vamos pegar aqui. Uou. O que que vem aqui? O que que vem vindo? Goblin. Cuidado aí, fera. Vai explodir, vai explodir. Explodiu. Uma bazuca seria boa aqui, hein? Nós vamos usar aqui. Tomara que eu não me arrependo de ter desperdiçado o poder com esses goblinzinhos fracos. Abaixadinho aqui, esperar recarregar um pouco a vida. Uma bau de bazuca ali. Pegar rapidinho. Cuidado aí, goblin. Vocês estão passando só. Não quero confusão com vocês. Ixi, foi de bola. Descarregaram aqui a bazuca. Caso venha Minotaurus. Uó. Os Vex compartilham a mesma mente. Me lembra... Aquele inimigo do Naruto? Como é que é o vilão aquele? Esqueci o nome... Ah... Da Katsuki. Controla vários ao mesmo tempo. Ah, o Pain. Saudades do Naruto quando era legal. O Naruto disse que vai terminar... Em dezembro, se eu não me engano. Foi anunciado. Nossa, existiu muito Naruto. Tava esses X aqui. Goblin discípulo. Tomar cuidado com os snipers pra eles não se pegarem de surpresa. Eles tem um escudo ali de fogo. Se tivesse uma arma com dano de fogo... Estariam dano mais bacana. Opa, o Sniperzinho tá de... Tá esperto ali. Espera aí chegar e chamar na Shotgun. Aparecei Sniper. Aparecei Sniper. Ah, vou levar tiro. Ah, socorro. Fiquei preso. Ó, bicho pegando. O bicho tá pegando. Sniper, Sniper, Sniper. Com uma granadinha. Carregando, carregando. Cuidado e fera. Granadinha esperta. Cadê, cadê, cadê? Tem aqui em cima? Ué. Ah, um Sniper. Toma. Ataque físico do poder. Quem mais está sobrando? Ah, você aqui. Amiguinho Goblin. E agora? Acabou? É incrível. Olha aqui o Vex. Mais apiazinhos. Bala no meio delas. Onde cheira mais dano. Ó. Agora a treta está armada. Vem vindo de vários lados. Vem vindo Minotauros. Nossos amiguinhos Minotauros. Que são difíceis de derrubar. Já chega dando pipoco nervoso. Mas com a bazuquinha. Até o Minotauro. Tremem as pernas. Tá, ele portou. Mas pegou. Pegou o tiro. Sorte. Mais Minotauros. Vamos carregar o bazuco aqui. No conforto. Da cabinezinha de pesquisa. Cara, o Minotauri está do outro lado. Cara, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Recuar, recuar, recuar. Tum, tum. Recuadinha esperta. Onde está o Minotauro? Onde está... Uá, o Minotauri está me perseguindo. Socorro. Tem outro aqui também. Nossa, o Minotauro. Me vem para cima do cara. Atira, atira. Ah, quase que amou. Mais um Minotauro aqui. Toma. Tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Derruba, derruba. Ah, esse aqui eu vou chamar na magia. Não tem jeito. Não. Ah, sei que ia errar. Ah, quase que ia errar. Ah, o Hidral é em cima. Arpia, não é Hidra. Confundindo. Tem um inimigo Vex que também é chamado de Hidra. Então, confundo as vezes. Deixa eu pegar essa balada de básico aqui, fera. Cuidado com o granadinho aí. Boom. Motherfuckers. Tem mais ou era isso, fantasminha? Está terminado. Estou terminando. Então, quer dizer que vem mais aí? Ou não, acabou. Oh. Sei como encontrar o Senhor do Portal. Cada Vex faz parte de uma rede gigante que se espalha pelo planeta inteiro. Se eu conseguir entrar no sistema deles, podemos atrair o Senhor do Portal. O Senhor do Portal. Vamos ver se tem alguma coisa perdida aqui. Acho que não. Tem bastante chuva ali, uma cachoeira. Parece um país tropical aqui. Este lugar. Terminamos a missãozinha. Vamos ver o que vai ganhar. Não vai ganhar nada. Nada de bom. Oh, ganhamos. Radiolara. Radiolara. O que é isso? Levado para Vanguard e Sudaristo. Ficamos com mais uma missão de Destiny. A próxima é esta aqui. Vamos ver aqui. O arquivo. Depois tem o oriário do Senhor do Portal. Enfim. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei. Inscreva-se no canal para mais conteúdo de Destiny. Obrigado por ter assistido. E até a próxima, guardiões. Inscreva-se no canal.